Um pensamento em um minuto, com o bispo Bira Fonseca. O pensamento do dia de hoje é esse, ele levanta do pó. Por que que Deus tem poder para levantar o homem do pó? Porque ele fez o homem do pó, ele usou o pó da terra para criar o ser humano. Então para você que está quebrado, quebrada, perdeu tudo, está no pó, desvalido, desvalida, ele levanta do pó. Aqui nos comentários escreva o seu nome, o nome da sua família. Eu estarei no altar orando para que o Deus da Bíblia venha levantar o senhor, a senhora do pó. Porque ele levanta o desvalido, o desacreditado do pó da terra. Porque ele fez o homem do pó.